E aí, FURIA, IDL, SPORTS, vai ser um grande duelo que a gente vai acompanhar. Eu cheguei a flash. Ok, então vamos lá. はい,アリロフレッジ. Eu não. Eu não li ă сбade. Ikuei a Ezra. mó Флеш, mó Fleta, mó Fleta... a Ri idem né? Olhe Nidalee, olhe Nidalee, ok? Nidalee, Nidalee, eu comeu Nidalee Não combo real? Não combo real? Just finished? DRAGA DRAGA? Eu não tenho o caminho, 4 segundos Ok, ele está indo, ele está indo Carne e Uge, eu estou indo Flash e Uge é carne, galera Ash e Uge Ok, eu estou indo para mim aqui Ezra está movendo Eu vou puxar, sim Que Ash? Eles estão indo para Ezra Eu morro também Combo, combo Eu estou morto Ash e Uge, galera Olhe para mim, olhe para mim, galera Olhe para mim, olhe para mim Olhe para trás Olhe para trás Olhe para trás Ok Escana, escana, escana Escana, escana Eu estou indo para Arahel Eu não tenho cooldowns, galera Free my combo Eu tenho combo Oh meu Deus Ele não tem nada Eu estou morto Flash, galera Flash, ok? Ele está indo Olhe para mim, Nidalee E aí, está indo para Arahel Ghires Me viu Eu tenho para aech Eles vão começar a selfish Ou eu estou indo Olha, Nidalee, finalmente Nidalee na front! Eu encontro aqui Nidalee Nidalee Ezra está aqui, Ezra está aqui. Você pode ir? Ezra está aqui também. Eu não posso ficar atrás de Ezra. Ele está me atacando, talvez ele morreu. Eu estou indo para a Nidali. Não, não, não. Eu estou indo para a Nidali. Eu estou indo para a Nidali. Eu estou indo para a Nidali. Você não pode fazer isso, na verdade. É o seu teste. É o GG, galera. É o GG. O que aconteceu com esse jogo? O que aconteceu com esse jogo? O que aconteceu com esse jogo? Não quita, não quita. Olha, aqui? Eu vou. Eu vou. Eu preciso de flecha. Eu preciso de flecha. Ok. Ele tem isso, galera. Talvez eles guardem o lado do lado da esquerda. Uma flecha, meu caro, galera. Oh, bom. O que aconteceu com o outro? Nós vamos primeiro, galera. Eu tenho um cor, tem um flecha, tem um flecha. Tem flecha, tem um flecha. Tem flecha. Eu deixo esse farm, galera. Cuidado esse cara e levam. Ele, 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 ele. Ah, não, eles vão. Eles vão, eles vão, eles vão, eles vão. Ok, ok. Jax, ele vem. Ok, 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 ok. Não tem flecha, não tem flecha. Vamos, vamos, vamos. Que fã. Jax está indo aqui. Ok, ok, ok. Vamos pra lá, vamos pra lá. Tens, não vem pra lá, vamos pra lá. Um ataque, um ataque. Segundo, espera, espera. Tem um ataque aí. Que jogou. Vocês, vão lá? Vamos para lá. Ele caiu, vai. Vai, 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 vai. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. Eu vou para lá atrás. Eles focam-me Jack, 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 Flash Certo, Jack, Jack Nós iremos eles Oh, olha! Mokai aqui! Comece, comece, comece Eu acho que podemos lutar depois Uta, Uta, Flerk Pegue o Flerk, mano Vamos dar Mokai Você tem Jax Certo, ele está no Jax Cai-Tapitch Agora é o Jax, estou morto Jax, pode ser fechado? Sim, eu posso Jack, Jack, Jack Eu tenho o Hulk Car, 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 car Car, car, car Oh meu Deus, estou farmei muito médio Ok, podemos lutar? Eu acho que ele lutar, então Vamos dar um super minion Olha a parte do Cristal! Tá bom, ele morre! Eu tanko, eu tanko Eu ulti Korki Korki no W Vai no top e no end Eu estou em gage Eu estou em gage Eu estou em gage Eu estou planejando Nossa, eu quero uma... Eu acho que tem que ser A partir de agora, até o final do campeonato Não queira GG Nexus no chão e a vitória da IDL